Obrigado! Obrigado! Valeu! Obrigado! 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 Faustão da Band! Alivinha no Brasil! Faustão da Band! Alô, galera! Na virada para 2022, orgulhosamente, é de anozinho que estou de volta, a Band! A Band que completa esse ano 55 anos de vida! A Rádio Bandeirantes com 85 anos, fone histórico para esta organização, e eu com muita alegria estou de volta com o time todo, porque a partir de agora você vai ficar sabendo que, diretamente dos estúdios auditório, João Jorge Saad, do Chapa 2 do Morumbi! Mais que um programa! Nós vamos com uma programação! A partir do dia 17 de janeiro, de segunda a sexta-feira, a partir das oito e meia da noite, o time do Faustão, aqui na Band, em forma de música, Confira! Confira!